Olá pessoal, começamos mais uma edição do Rio Grande Rural. Um programa feito com muito carinho para você que gosta da gente do campo e já faz parte da nossa grande família. Você vai ver reportagens produzidas em diferentes regiões do Rio Grande do Sul, além da agenda de eventos, cotação dos produtos agropecuários e aquela receita já tradicional que a gente sempre traz, especialmente para você. Nessa edição você vai ver os seguintes assuntos. O trabalho social da Emater com os apenados no município de Charqueadas. Comunidade Quilombola de Arroio do Padre aguarda abastecimento de água, seminário discute sucessão familiar em Porto Alegre, sabores e cafés da colônia, um novo roteiro de turismo rural na Serra Gaúcha, em Picada Café, e uma receita de cuca de uva com açafrão. Você é nosso convidado para assistir o Rio Grande Rural. Produzido pela Emater Ascar Gaúcha. Um trabalho social da Emater está promovendo a ressocialização dos presos no município de Charqueadas. Extensionistas rurais estão ensinando os detentos a cultivarem uma horta. Veja esse trabalho no vídeo a seguir. O objetivo basicamente, resumindo, é a empregabilidade do preço. O projeto surgiu da maior demanda da ouvidoria da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que é familiares de presos, solicitação de vaga no regime semiaberto, a falta de emprego quando saem da prisão. Então nós juntamos com uma reportagem também que surgiu, assim, de repente na ouvidoria, de estufas agrícolas e resolvemos investigar a possibilidade de adaptar isso dentro de presídios. O governo do estado promove políticas, ações e programas que têm como foco a inclusão social dos apenados. O projeto Estufas Agrícolas é uma dessas ações. A aprendizagem de técnicas agrícolas e a prática do cultivo do alimento são oportunidades de reingresso na sociedade e de autossustento. O projeto também nasceu de uma preocupação que nasce da nossa ouvidoria, a partir de relatos de muitos familiares de presos, que ocorrem aqui em Ouvidoria de Direitos Humanos, em que noticiam basicamente a questão da ausência de oportunidades de direitos de empregabilidade para aqueles que saem do sistema prisional. O projeto chegou aqui na Colônia Penal Agrícola, idealizado através da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, através da ouvidoria que veio com esse projeto, nos apresentou, a gente teve a oportunidade e o prazer de contribuir com isso, teve todo o apoio técnico da IMATER no desenvolvimento das estufas, na implantação, no treinamento do pessoal que está cuidando, tanto dos apenados. A ideia desse projeto, os frutos que vierem a surgir dele, é repassar grande parte para os apenados e também para a Instituição Suzete. Dentro da Secretaria de Direitos Humanos, nós temos então esta parceria, e a IMATER é parceira. A IMATER quer ajudar a sociedade a recuperar as pessoas que, de uma forma ou outra, cometeram um erro no seu passado, possam estar voltando para a sociedade e ter aí, logicamente, quem sabe um emprego garantido, ou até muitas pessoas, até são oriundas do interior, são oriundas do meio agrícola, mas não tinham um treinamento, uma qualificação. A IMATER pode estar neste projeto, nesta grande parceria, fazendo um trabalho de recuperação, um trabalho, digamos assim, de várias mãos para que a sociedade receba pessoas qualificadas depois de passar por uma colônia penal ou por um presídio. Porque essa melhora da condição de vida, pelo trabalho, por algum ganho, etc., isso reduz a taxa de retorno do preso ao sistema. As nossas taxas de retorno são muito altas. Nós não nos preocupamos com essas taxas de retorno. E quando você diminui a taxa de retorno, você está falando em diminuir novos crimes, ou seja, você está falando em menos vítimas, em menor índice de recidência. Então a sociedade ganha nesse ponto. Eu me envolvi aí num acidente e fui condenado na justiça. E a minha pena foi alternativa de serviço comunitário. E esse serviço foi prestado no viveiro municipal, onde é que se produz muda de eucalipto. A IMATER me viu lá trabalhando e me propôs a ideia de produzir mudas aqui. Como que um projeto tão simples, tão profundo, nunca foi utilizado antes? E faltando tão poucos recursos. Por isso que nós nos oferecemos, né? De fazermos uma pequena contribuição. E temos certeza que ele é um símbolo para a sociedade e para o Estado do Rio Grande do Sul. Porque além de ter a produção de escala comercial, que o pessoal poderá retirar a sua própria renda desse projeto, a gente se sente muito agraciados, porque também vamos ter de forma pedagógica. O pessoal que vai passar por aqui, vai poder depois, de uma forma ou de outra, se tiver interesse e gostar da atividade lá externamente, e tiver um pequeno espaço de terra, ele vai poder fazer essa estrutura. Primeiro dizer que esse projeto, esse trabalho em parceria com a IMATER, é um trabalho pioneiro. E que a gente espera que sirva de modelo para outras casas prisionais e para outros setores que a gente considera em situação de vulnerabilidade social. Então, além da produção voltada para a renda, o que a gente pode e espera que esse projeto dê frutos? Principalmente a partir do aproveitamento desses alimentos, seja a partir da produção de geleias, cucas, doces, compotas, valorizando e trazendo também para a região uma possibilidade de mercado, a partir da produção de morango, numa região em que a questão industrial, ela se faz forte, se faz presente em charqueadas, e principalmente uma possibilidade para os integrados nesse sistema prisional ter uma perspectiva de inclusão social e produtiva. Então, nós arrumamos patrocinadores para os materiais, a IMATER na parte técnica, e começamos a desenhar um projeto. Lembrando que ocupação, empregabilidade para o preso, para o egresso do sistema prisional, além de um direito daquele que lá está, é basicamente a garantia de que ele vai retornar ao seio da sociedade melhor do que acessou o sistema. E me sugeriram que viesse conhecer a Colônia Penal Agrícola, que teria mais espaço e poderia ser um projeto maior. E aceitei a sugestão, vim conhecer a Colônia Penal, e aqui tinha tudo que a gente precisava e que, sem custo nenhum. Eu acho que quando a gente foca os esforços em ações que têm um grande alcance, a gente consegue transformações na sociedade. Música 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 O saco de 50 quilos de arroz em casca foi comercializado esta semana a R$ 38,35, com queda de 0,90%. Já a saca de 60 quilos de feijão foi vendida a R$ 132,37, com redução de 0,79%. O milho, saca de 60 quilos foi negociado a R$ 23,49, sem variação. A saca de 60 quilos de soja foi comercializada a R$ 60,04, com elevação de 0,27%. O sorgo granífero, saca de 60 quilos foi vendido a R$ 20,40, sem variação. E a saca de 60 quilos de trigo foi comercializada esta semana a R$ 30,64, com queda de 1,10%. Música E veja no próximo bloco. Comunidade Quilombola de Arroio do Padre aguarda abastecimento de água. Seminário discute sucessão familiar em Porto Alegre. Música 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 Música